Deus mostrou o seu poder na data de 29 É Eu peço ao sertanejo que faça orações e love Que a riqueza do Nordeste aumenta mais quando chove Ixi Foi até grande, viu, velho? Só esse mesmo, velho Mas diga um assim que o senhor já tem das antigas Já só pra nós completar o vídeo Mas tem antiga aí Tem nadinha Manda aí um, manda brasa num aí Pra o povo da região ver Esse é o poeta Damião da Silva do Tapetinho Um dos maiores poetas da região Dia de finado eu fui na cova de mamãe bela Vi pedaços de caixão Vi cruz quebrada, vi vela Onde a vida se encerra É um pedaço de terra que ninguém briga por ela É É grande o resto Quem entrar no cemitério O que vê se desanima Vê o retrato da morte Vê cova de prima em prima A carne fedendo embaixo E as flores cheirando em cima Ô poeta grande Tem mais, vê se eu lembro Tem o do Tejo que eu fiz também Do Tejo? É, não viu ainda não? Não, faça esse dentro do Tejo aí Pra gente ver Eu disse Quem pintou o Tejo fez a pintura e aprovou Pintou antes de nascer Logo após que terminou Pra não dar chance a quem pinta Guardou o resto da tinta e não diz aonde guardou Eita Pensa aí meus amores Esse é o poeta Damião da Silva Um dos maiores da região Tem muitos maiores que sinto O senhor é nascido no vento imortal da poesia É Em Tapetim É É o poeta Damião da Silva E ali tá velho Ali só escutando É velho É um dia eu tava na Lá em Zé de Antônio Ferreiro Na oficina Sim, diga aí Eu disse Aqui Antônio Ferreiro Trabalhou a vida inteira Batia ferro e fazia Foi de faca e roçadeira Na profissão de Ferreiro Ganhava pouco dinheiro Mas arrumava o da feira É isso aí Damião da Silva O grande poeta do Tapetim Muito obrigado Damião